Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tô aqui, gente, ó, de lavar meu carro. Falei pra vocês, acho que foi no Instagram, que eu precisava lavar ele, gente. Tá bem sujinho, então eu vou fazer isso, dar um pratinho nele e tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Ó a sujeira. E é isso, eu acho que eu vou dar uma saídinha mais tarde. Eu vou ver. Eu vou buscar as crianças e almocei. E agora eu vou lavar o carro. Tirei meu roupão, como vocês podem ver. Estou de roupão? Nossa, Paty, você não tá de roupão. Nós tô. Ai, gente, e é isso. Eu vou lavar esse carro aqui, porque eu e as meninas, acho que a gente vai dar uma saídinha lá na Verti Casa. Aí se rolar, eu mostrei. Se não rolar, vai ser outro dia. Aí eu vou dar uma limpadinha, né? Porque o carro tá feio aqui pra receber as meninas. E é isso. Tá bom? Vamos lá. Tirar todos os lixinhos que tem aqui no carro. E o tapete pra lavar, né? Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é lavar o tapete pra dar tempo. Dá tempo de... Amores, deixei de lavar o carro pra vir aqui. A Bia me chamou, o negócio é tecido. O que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Ali, vale tudo? Não pode que eu caia em cima dos panos. Mas olha pra atravessar, vai. Ai, então eu tô falando tudo mal. Meu Deus. Vai, vocês tão me passando, é vergonha. Porque ela gosta de fazer o pé, ela tem que cair ali em cima dos panos. É o mesmo. Vai, vai, vai. Cuidado, hein? Olha o carro, espera. Nada. Cuidado, filha. Agora não. Deixa o farol fechar. Duas? Vai, vai. Depois desse daí, vai. Tudo seu, viu? Aí, gente. Olha que legal. Tem vários tecidinhos, ó. De todos os personagens, ó. E o que me chamou a atenção foi essa manta aqui, ó. Dá pra me comprar grande, do tamanho que eu quero. Pra cama lá, pra ficar bem, né? E aí, ela é esse rosinha meio queimado. E tem esse rosinha assim, ó. Ó, tá vendo um do lado da outra, ó. Bem legal. Esse aqui, qual que é? Se eu ver atrás. Não, esse aqui já não gostei muito a cor. Aí, tem essa marrom também, não gostei muito. Achei muito legal. Eu tirei até a foto. O que vocês acham? O preço tá bom? Tá 30 reais o metro. Tá legal, né? Ó. Aí, a Bia tá comprando negócio lá pra ela terminar o tapete dela. Lembra o tapete que ela fez? Que ela fez, me deu? Aí, ela tá fazendo outro pra ela. Ela fez pra Yasmin, né? Ó, tem muita coisinha aqui. Ai, que bonitinho aqui, assim. 2,50. 2 reais. Esse pedrinho. Ó, fazer cordãozinho. Tem tudo aqui. Nada vem parar na loja de imóveis, gente. Olha que lindo. Só o rack. Tá. Mil reais. E é lindo, gente. Olha isso. Olha que lindo. Olha o painel. O painel 1.200. Eu acho que é, sei lá, cada preço aqui. Olha que perfeito. E ele tem luz ali que você acende e apaga, que é aquela. Eu amei esse aqui também, ó. Combinando com... Aqui, ó. Do nada, nós na loja de imóveis. Eu só tô analisando... Olha a Cris Aleira, que linda, Mariana. Eu tô vendo só... Passa aqui. Que a Bia tá linda, negócio de linha ali. Tá vendo esse amarelo ali, ó? Olha, Maria Eduard, tem vários banquinhos, todas as cores, ó. Eu vim aqui só pra ver quanto que é uma base da cama. Olha esse painel, que lindo. Sua mãe ia amar. Nossa, ele tá muito lindo pra aquela sala. Esse também tá bonito, Maria Eduarda, ó. Boa menina, vê se a Bia tá lá. O sofá também tá bonito, gente, ó. Tão muito bonito. Aí o que me chamou a atenção... Foi esse aqui, ó. Ó, baú casal, ó. É só a base, ó. É só a base, ó. Ó. Agora, ela falou que tá mil e pouco. A King. Bem mais caro, meu Deus do céu. Espera a Bia aqui. Essa mesinha também tá em graça. Olha a cozinha aqui, bonitinho. Sofá claro, o seu dia todo, né, filha? Ó, filha, dá conta o seu negócio, ó. Aqui, ó. Podia ter comprado assim. As seis, duas, viu? Ó o guarda-roupa, que era assim, ó. Mas aí eu queria planejado até em cima. Deixa eu ver quanto que tá aquele guarda-roupa. Deixa eu ver quanto que tá o guarda-roupa. Nossa, quase quatro mil. A prazo e a vista. A Bia lá, a Bia lá. Assim que eu queria, para a Yasmin. Tem outro preço lá dentro. Sei lá qual que é o preço. Aquele ripa também deu muito. Mas eu queria assim, ó. Pra eles com a porta de vidro e assim. Vamos, gente. Vamos. A Bia lá já saiu. Vamos lá. Voltando, né? Vou dar um tratinho. Ó. Tá? Passar aspirador aqui rapidinho. Então, amor, saímos rapidinho. E aí eu vou... Lavar aqui. Não vou nem mostrar com muito detalhe de vocês. Depois eu mostro... Não vou ficar filmando, não. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Senão vai demorar muito. Não vai escurecer. Já é quatro horas. Ó. Como tá ali. Aí eu nem sei se hoje a gente vai conseguir na Veste Casa. Eu acho que provavelmente só amanhã. Aí eu mostro pra vocês. Tá bom? Então, deixa eu limpar esse carro aqui. Tá precisando. Tá cheio de pó. Mori. Cheguei. Estou aqui na Veste Casa aqui. E vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Deixa eu pegar um carrinho aqui, gente. Já. R$16,90. Os copos ali tá R$30,00. Ó, os copos. Ó. R$30,00. Tá lindo. Ó. Lindo. Tá muito lindo aquele escopo. Olha esse aqui também, que bonito. Só que eu vim no foco. Vim pegar um negócio aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha que bonitinho o cestinho. R$15,90. Vou pegar, gente. Adivinha. Eu queria muito. Vou mostrar. Meu amor, os preços da cadeira. R$50,00. Vim pegar 4,10. Que eu tô precisando. E eu queria preta. Mas só tem essa cor. E aí é isso. Ó. Os lençol. Tá muito bom o preço. Aí eu peguei uma fronha. R$6,90. Ó. Precisando. Gostou, gente. O travesseiro já vem com esse tecido aqui, ó. R$30,00, ó. Ó. Essa cadeira também achei muito bonita. Aí peguei umas froninhas aqui. E vou ver se eu vou levar ou não. Tá aqui. Peguei a minha cadeirinha. Tá aqui, ó. Gente, tem um lençol também, ó. O mesmo. Olha que lindo. O mesmo do negócio. Que eu peguei. Que eu achei bonito. Olha. Vê se tá compensando. Eu amei esse aqui, ó, gente. Ó. Tem um cinza. Esse aqui. Esse verde aqui. Eu e a Dani amamos, ó. Ó. Tem um cinza. Tem esse rosa. Olha o rosinha queimado. Dani, que lindo. Eu não vou levar que eu não tô podendo. Olha esse rosa, amiga. Eu levaria de boa pra minha cama. Ó. Tá R$200,00. Gente, tá discutindo comigo agora. Ó, aí a Dani veio e a minha irmã veio. Tá ali também. Ai, eu amei esse. Só não vou levar aqui. Hoje eu não posso. E eu amei até o lençol. E o lençol é quinto também. Fica R$200,00. É igual o que eu tô limpando o carro lá. Mas o meio é da... É outra marca. Esses negócios de casa não tá barato não, Mi? Vamos ver aqui. Ó. Olha, a colher boa de silicone. Enquanto. Tem preço não, Mi? Tá boa essa? É R$10,00? É garfo R$10,00. Quanto que é essas fontes? R$10,00. R$10,00. Limba de alho. Jogo. Panela. Olha aqui. O valor é R$200,00. Você vai virar? É. Deixa tratando. Eu falei que eu ia dar quatro cadeiras daquela pra ela. Tadinha. Que ela tá jantando pra com o Pascazinha. É. É só se você ver que tá compensando bem, Mi. Não tá comprando. Mas você já tem. Sim, ó. É. Pra quê, Mi? Tem que focar o que você precisa. É. Cabelo. Ó, mel, Mi. Eu queria assim, senhora. Algodão doce. O que é algodão doce? Kit do quê? R$6,50. O fino tá R$1,00. Não sei quanto sai a caixinha assim, mas assim tá R$1,00. Eu vou levar um pra cada. Ó, tem assim, ó. Ó, vários produtos. O que é que é isso aqui? Não sei o que é que é isso, não. Chompul. Ah, isso que foi tudo. É isso, amores. O que eu vim pegar mesmo foi o... A cadeira minha. Vou levar só a cadeira. Esse é um negócio bonito. Isso aqui pra pôr uma salada. Olha aqui. Mas eu achei caro R$40,00. É. Aí, pra você malhar. R$16,90. Linda. Branquinha, né? Nós gostamos, né? Ah, é que hoje eu não tô podendo. Vou levar só a cadeira e levei um fininho aqui, ó. Países. E pra... Tá aí as mil pupê. Um de manga e um de... Esse outro que mora. Olha. Minhas cadeirinhas, gente. Olha isso. Coloquei tudo aqui no carro. Agora vamos. Partiu, né? Peguei só isso, gente. Só a cadeira. Deu R$200,00. Saiu R$50,00 cada cadeira, né? Ó. Ai, quatro cadeirinhas. Que benção. Por dois. Depois eu sei tudo. Então, se eu tiver um... Aí eu também sei a substituição. Eu sei fazer valor diário. Eu já senti tudo. Então, se eu tava até... Tipo, explicando as pessoas. Se tiver dúvida... Você fere? E manda pra ela. Eu vou te filmar mais, então. Eu vou te filmar mais. Deixa eu falar pra vocês. Chegamos, tem um tempo já. Aí eu fiz um café que passamos no mercadinho. Comprei pão. Eu e a Dança. Fizemos um cafezinho. A massa também já chegou. A gente tomou café. Foi embora quase agora. E aí eu nem coloquei as cadeiras. Eu vou colocar a becinha. Mais pra cá, moça. Pode ser, tá meio dosta aqui. Deixa eu pegar um. Ai, tô muito feliz com as minhas cadeiras. Ai, saúde. Pode ser, tá meio dosta. Não, não. Ah, não vou, tá. Eles vão dar a becinha. Tá meio dosta. Pode ser, tá meio dosta. Tá meio dosta. Tá meio dosta. Ó. Ó. É igual a gente. Olha, amores, ficou assim Deixa eu mostrar daqui assim As quatro cadeirinhas Ficou muito bom Gente, e ela é muito boa, sabe? É confortável de sentar É uma cadeira que, tipo, eu posso molhar aqui e ficar de boa Tem que ainda reformar essa mesinha, sabe, gente? Dá um tratinho nela O pé dela Às vezes eu peço até pra ela fazer um pé legal Essa base aqui De ferro, sei lá Pra dar um Deixar mais bonita, sei lá, não sei, gente Porque de madeira Tem que ver, né? Alguém que faça Esse pedaço de pé aqui, ó Porque acho que os cachorros mordiam muito, ó Na casa da Bia, né? Que tem bastante cachorro Então eles mordem bastante E aí eles ruíam aqui, ó Comiam, tá vendo? Aqui e todos os pés Agora aqui tá bonitinho, tá vendo? Acho lindo esse desenho aqui, ó E a mesa aqui que tá arranhada, ó Já mostrei pra vocês Mas é dos cachorros, tá vendo? Mas era muito boa, gente, ó Tá vendo? Eles mordam E aqui a abelinha não faz isso, né, abelinha? Ai, amei minhas cadeirinhas Fiquei muito feliz, ó Não tinha preta Eu até queria Mas eu amei essa cor Na internet, gente, esse mesmo modelo É... Ela tá setenta e cinco reais Você acha? Na Magalu Setenta e cinco reais Só que aí você vai gastar ainda com frete, né? Então a capa Ficando um pouquinho mais cara É... Compensou bastante Porque foi lá e retirei Cinquenta reais, né? Então compensou bastante Tô muito feliz, gente E agora tem minhas cadeirinhas Posso já molhar mais a cozinha Mais tranquilinha Aquela cadeira ali Ai, é muito por isso Que descascou bastante Chão aqui Por causa da cadeira Que é de rota Aquelas duas de lá Amores... E é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Vou fazer umas coisas Nem acabei nem conseguindo encerrar Mas já escovei os dentinhos E tô... Ai, gente O que vocês acharam? Eu tô muito feliz Com mais essa conquista Muito feliz Eu achei que... Valeu a pena, né? O preço tava legal E... Cinquenta reais, né, gente? Se fosse comprar na loja Era setenta e cinco Mais o frete Que o frete é um cento e trinta Dessas coisas grande Pra cá Que eu já fiz Calculei uma vez Que eu ia comprar Acabei desistindo E... É isso Ai, ó Grande beijo pra vocês Que é com Deus Só que sonhando aqui E acordado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau